Olá, pessoal, eu sou o Lorelay Fox e hoje estou a caráter pra falar dessa série, gente, que tem 33 temporadas, mais de 700 episódios. Os Simpsons marcaram a vida de todo mundo, pelo menos da cultura ocidental, né? Porque é uma série tão antiga quanto o tempo, 33 anos de série é muita coisa. E o que é mais bizarro é que a gente sabe que existem muitas previsões que os Simpsons fizeram que aconteceram, gente. Eu vou trazer algumas delas aqui pra vocês hoje, então já dê o like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos conhecer um pouco do mundo dos Simpsons. É uma série de animação criada pelo Matt Groening em 1989. O Matt deu o nome de alguns integrantes da família dele pros personagens, isso é algo interessante. Só que o próprio nome dele, ele trocou pelo nome do Bart, sabe? Mas o resto da família dele tem os mesmos nomes. E desde então você sabe, né? A abertura é clássica, os personagens amarelos de olhos esbugalhados são clássicos também. O sucesso foi tão grande que eles já tiveram até filme longa-metragem. E grandes personalidades da mídia e da história participaram como dubladores dos personagens dentro da série. Isso é algo muito interessante. Tem muitos convidados que fazem aquela collab ali nos episódios. Isso é sempre muito especial. E já vamos começar com algumas dessas previsões icônicas sobre famosos, sobre a previsão da Lady Gaga no Super Bowl. Em 2012, o episódio 22 da temporada 23 se chamava Lisa Goes Gaga. Que traduzindo, fica uma coisa assim, tipo, a Lisa ficou Gaga, tá bom? Era como se fosse um trocadilho com o nome da Lady Gaga, Lady Gaga, né? Tem muito a ver comigo também, por que não? No episódio, a Lisa visitava Springfield, que é a cidade onde se passa a história, e fazia uma apresentação enquanto sobrevoava o público também. E depois ela tocava piano no show e tal. Em 2017, a Lady Gaga fez uma apresentação no Super Bowl muito icônica também, onde ela também sobrevoava, né? Ela caía de pendurada e tal. E também tocou piano na apresentação, então ficou muito parecido. Eu acho, gente, que provavelmente a Gaga lembrou do episódio dos Simpsons, e quis fazer parte dessas previsões. Tipo, ó, eu vou repetir o que eles colocaram lá pro povo comentar ainda mais sobre o Simpsons e sobre ela, não sei. Mas é uma previsão gay que não podia faltar aqui, né? Que as bichas adoram uma Lady Gaga. Porém, uma previsão menos óbvia é a previsão da fusão da Fox com a Disney. Em 1998, no episódio 5 da temporada 10, o Homer encontra o Alec Baldwin e a Kim Bessinger. E sim, no episódio eles eram dublados pelos atores de verdade. Eu falei que isso é muito legal, porque isso sempre acontece. E o Homer acaba trabalhando com esses dois atores. Daí o Homer acaba fazendo uma ligação pra 20th Century Fox, que era a produtora, né, dos Simpsons. E logo na cena seguinte, é mostrado que a Fox agora pertencia à Disney. E isso viria a acontecer mais de 20 anos depois, gente. Em 2019, a Walt Disney Company realmente comprou a 21th Century Fox num negócio que bateu 71 bilhões de dólares. E essa era uma previsão pouco óbvia. Mas agora a gente quer saber daquelas que são mais bizarras. daquelas que começam a ficar até estranhas de tão idênticas. Gente, tá aí uma coisa que os Simpsons falaram, mas que ninguém imaginava que um dia fosse acontecer, né? E pior, quando aconteceu, a gente não imaginava que seria essa grande desgraça que foi o Donald Trump. O Donald Trump chegou pra ser o Bolsonaro dos Estados Unidos, né? Porém não tão burro. No episódio 17 da temporada 11, que se chamava Bart to the Future, traduzindo fica Bart para o futuro, o Bart vê o seu futuro e vê também o futuro da irmã dele, da Lisa. Esse episódio foi lançado nos anos 2000. E ele disse que meio que tem que consertar o país depois da presidência do Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Isso em 2016, né? 16 anos depois dessa previsão. E eu acho que eles colocaram o Donald Trump naquele episódio porque era um futuro muito absurdo de se prever, né? Tipo, ai, Donald Trump nada a ver com ser presidente e tal. Ou será que eles já tinham pistas disso? Não sei. Uma das previsões tecnológicas mais legais que os Simpsons fizeram foi do FaceTime. As ligações olhando a pessoa ali no celular. Gente, isso aconteceu em 1995. Tem um episódio chamado Casamento da Lisa, que é o episódio 19 da temporada 6. A Lisa vai até uma cartomante pra saber o futuro dela, como é que vai ser. Afinal, ela também tem um pé ali no chão de taco, no misticismo, né? E a cartomante fala que ela se casaria em 2010 com o namoradinho que ela teve na faculdade. Daí essa Lisa do futuro, quando vai contar a novidade pra mãe sobre o casamento, ela liga pra Margie, Margie Simpson, icônica, através de uma videochamada no celular. Ou melhor, no celular aparece ali o rosto da Margie enquanto elas conversam. Só que, gente, esse episódio é de 1995. Você lembra como eram os celulares naquela época? Talvez você nem tivesse nascido. Não existia FaceTime. O FaceTime foi inventado pelo Skype, né? Em 2003, oito anos depois desse episódio, e na verdade era pra usar no computador. As ligações de vídeo foram inventadas em 2010, gente. Há 12 anos atrás, quando começou o boom dos smartphones com a Apple, né, que lançou essa tecnologia. Então, antes disso, ninguém imaginava que um dia você ia estar ligando através de vídeo pras pessoas. Hoje em dia parece simples e óbvio, mas na época era uma coisa que, tipo, nem passava pela nossa cabeça. Agora, uma previsão bastante assustadora é a previsão do ataque do tigre. Em 1993, no episódio 10 da temporada 5, dois mágicos estão lá fazendo uma performance. Esses mágicos também faziam referência a uma dupla de mágicos famosos. Só sei que eles estavam lá em Springfield fazendo a performance deles. E eles acabam sendo atacados por um tigre de bengala branco. Um animal raro e muito bonito. Esse episódio passou em 93. Mas 10 anos depois, em 2003, veio a fatalidade na vida real. Quando o mágico Roy Horn quase foi morto por um tigre de bengala branco. E esse episódio acabou deixando ele muito debilitado. E fez com que ele, que participava da dupla de mágicos famosos que inspirou aquele episódio, tivesse que parar de atuar como um mágico. Ou melhor, o episódio não só colocava essa dupla alinhação com o tigre branco, como também falava que havia uma tragédia que aconteceu. Gente, quais as chances dos Simpsons falarem assim, olha, o patati patatá vai ser atacado por um tigre branco e 10 anos depois isso acontecer. Gente, é um absurdo, né? Agora, e a previsão do bóson de Higgs? Essa parece ainda mais absurda, né? O episódio 2 da temporada 10, que passou em 1998, traz o Homer tendo mais uma daquelas ideias absurdas que ele tem. Só que nesse episódio ele tá querendo ser um inventor. E ele aparece ao lado de uma equação. Você não sabe o que é equação? Conta. É conta difícil, conta grande, conta de gente que sabe fazer contas. Enfim, tem uma lousa com essa contona gigante e ele aparece ali. Só que essa equação é extremamente parecida com a equação que previa o bóson de Higgs. Você não sabe o que é isso? O nome é feio, mas viralizou há um tempo atrás, gente. A partícula de Deus. Lembra que o povo falava que era isso? Meio que é uma coisa lá que a física explicava o surgimento da partícula primordial das coisas. Enfim. Só que isso só aconteceria em 2012. 14 anos depois desse episódio dos Simpsons. Ó, o Simon Sight, que escreveu um livro chamado Os Simpsons e seus segredos matemáticos, afirmou o seguinte. Se você resolver a equação, chega a uma massa que é apenas um pouco maior do que a nanomassa do bóson de Higgs. É impressionante que Homer tenha feito essa previsão 14 anos antes dessa descoberta. Vocês sabem que essas coisas físicas demoram muito tempo pra alguém ter explicação e conseguir resolver equações e tal. Mas você também deve pensar, putz, alguém que já sabia desse rolê foi lá e escreveu essa equação. Foi mais ou menos isso, mas também não foi isso não. Um dos produtores dos Simpsons, o David X. Cohen, ele tem graduação de física por Harvard, ele também tem uma graduação em ciências da computação. Ele pediu pra um amigo dele, que é astrofísico, escrever a equação bem complicada lá. Só que não era pra essa equação ter necessariamente a ver com o bóson de Higgs. Provavelmente, eles nem sabiam que isso era estudado ou que essa equação existia. Mas é uma coincidência assustadoramente estranha, né? Mais estranha ainda é a coincidência da previsão dos Simpsons pra pandemia de 2019. Sim, pessoal, a pandemia que nós estamos vivendo agora. Esse caos, essa vacina, o isolamento. Pois é, uma grande pandemia já foi prevista pelos Simpsons em 1993, gente. No episódio 1 da temporada 4. A Marge acaba sendo acusada de roubo e vai parar na cadeia. E o resto da população de Springfield acaba pegando uma gripe. Como se fosse uma gripe assim, todo mundo pega, todo mundo fica mal. No episódio, eles chamam de Osaka Flu. Flu é, né, gripe. E os efeitos dessa gripe no episódio são muito parecidos com o que aconteceu com o coronavírus, né? As pessoas começaram a ficar mal e tal. Não havia um tratamento imediato. Não tinha uma cura pra aquela gripe. E a recomendação dos médicos era que todo mundo ficasse isolado de repouso. E o que falar da previsão das Vespas Assassinas? E, gente, foi no mesmo episódio que previram a pandemia, previram Vespas Assassinas. Eu sei, talvez aí na sua casa não tenha Vespas Assassinas agora, mas eles previram esse acontecimento também. Tem uma cena em que uma multidão começa a ficar desesperada atrás de uma cura pra gripe, atrás de um remédio, né? Uma vacina. A gente sabe como é que é estar desesperado por uma vacina. O Bolsonaro não dá, né? Daí a população desesperada pela Pfizer, tá bom, gente? Desesperada por uma vacina no episódio, acaba derrubando esse caminhão e dentro dele tem um enxame de Vespas Assassinas. Daí você pensa, ok, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que existiram esses relatos da invasão de Vespas Gigantes Assassinas em algumas localidades dos Estados Unidos. Inclusive, essas Vespas estariam dizimando populações de abelhas menores e tal, mudando um pouco o ecossistema. E isso aconteceu quando, gente? Logo no começo da pandemia de coronavírus. Então é extremamente bizarro eles previrem a pandemia e também prevê que junto com ela viriam Vespas Assassinas. É o combo do inferno, gente, que o Simpsons prevê, né? O filme do Simpsons, que é um filme de 2007, que ficou muito famoso, todo mundo já assistiu. Eu nunca assisti o filme até hoje, gente. Mas esse filme também traz previsões. Uma delas envolve o Tom Hanks. O Tom Hanks aparece num comercial que os Simpsons estão assistindo quando eles veem lá TV durante o filme. Nesse comercial aparece um pai levando os filhos pra visitarem o Grand Canyon. Mas a menininha ali não gostou, não achou grande coisa. E na cena seguinte é que entra o Tom Hanks falando. O governo dos Estados Unidos perdeu sua credibilidade. Então está emprestando um pouco da minha. Tem essa piadinha de que ninguém mais gostava da América e tal. E o Tom Hanks, como é muito querido, tava lá emprestando a imagem dele pra América voltar a ser querida, né? Só que em 2022 aconteceu isso. Um ano depois da eleição do Joe Biden à presidência, o Tom Hanks apareceu sim num comercial do governo. Pra tentar melhorar a imagem do governo e tal. Falando sobre a força de vontade do povo americano e blá blá blá. Aqueles discursos que o americano gosta. E tem outra previsão também dentro do filme. A previsão dos espiões nos Estados Unidos. Essa é bem estranha. Tem uma cena em que eles estão fugindo num trem e a Marge tenta tranquilizar a Lisa. Falando que não é como se o governo dos Estados Unidos estivessem ouvindo a conversa delas. Tentando dizer assim, olha, não existe uma coisa pra espionar a gente. Depois corta pra uma cena da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos fazendo exatamente isso. Uma operação gigantesca de monitoramento da população. Um monte de filas e mais filas de agentes monitorando, espionando as pessoas. Ouvindo conversas pessoais. Inclusive estavam ouvindo a Marge falando isso pra Lisa, gente. Que absurdo, né? Que absurdo. Só podia ser nos Simpsons inventar uma besteira dessa. Será mesmo? Porque em 2013 o jornal The Guardian noticiou o vazamento de informações do Snowden. Lembra? O Edward Snowden. Onde era ali explicado que sim, a NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, fazia esse processo de monitoramento e espionagem das pessoas, né? Com dados pessoais, conversas telefônicas. Até gerou muito meme isso, tipo, ai, o que o governo tá querendo ver aqui comigo? E o povo começou até a tapar as webcams, porque, enfim, o governo tava espionando sim. E os Simpsons preveram isso. Calma que ainda vai ter mais previsões aqui. Se você tá gostando, já deixa o like, vou pedir de novo. E se você quer mais previsões, comente aqui embaixo, porque eu posso trazer uma parte 2, 3, 4, porque tem muita previsão que os Simpsons fizeram. Eu peguei só algumas que se relacionam mais com a nossa realidade hoje em dia. E uma delas é a previsão da Guerra da Ucrânia, gente. No episódio 19, da temporada 9, que passou lá em 1998, eles mostram um representante de cada país lá na Conferência das Nações Unidas. Todo mundo tá ali pra falar sobre os planos do governo e tal. E aparece a Rússia dando uma declaração, dizendo que todo mundo precisa entender que a União Soviética é coisa do passado, que é algo que não existe mais. E corta pra uma cena da Rússia levantando bandeiras da União Soviética, se preparando pra entrar numa guerra. Essa é uma das previsões mais recentes que aconteceu, afinal, o conflito da Rússia com a Ucrânia é super recente, é de fevereiro desse ano. E também tem muita gente que fala que esse tipo de previsão não é tão, assim, fora da curva, porque, afinal, a zona ali onde a Rússia está, a Ucrânia está, tá sempre muito estremecida. E alguém com uma visão política mais acertada poderia ter previsto isso com bastante antecedência. Mas agora a gente pensa assim, tá, nem todas essas previsões poderiam ter sido acertadas assim. Pra mim, gente, uma das mais bizarras é a previsão do tigre branco, porque você acertar que o cara vai ser atingido pelo tigre branco, tá bom? A do Boson de Higgs também, porque ali a questão da conta é bizarra, né? Tem aqui no canal o vídeo da Baba Vanga, vou deixar linkado aqui no final pra vocês verem, tá bom? Porque ela fez várias previsões e parece que não para de acontecer. E vem mais vídeos de previsão aí também, que eu sei que vocês gostam, né, gente? Espero que você tenha gostado e não se esqueça que temos vídeos no canal de terça, quinta e domingo, quarta-feira, live no canal. Esse mês as lives estão trazendo convidados, tem várias lives legais. E toda sexta-feira tem episódio novo do meu podcast, o podcast para tudo. Meu nome é Lorela Efox e é nessa que eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.